Concurso de professor, continuando a nossa série de questões por assunto da LDB, hoje nós vamos fazer questões da educação profissional superior e especial, artigos 39 ao 60 da lei número 9.394, a famosa LDB. Bem, vamos à primeira questão. De acordo com a lei de diretrizes e bases de educação nacional, lei número 9.394 de 96, os sistemas de ensino devem assegurar para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação as seguintes condições de aprendizagem. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades, certo ou não, professor? Vai marcando aí. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Marca aí se você achar que está correto. 3. Professores sem especialização adequada, em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, sem qualificação específica para a docência desses educandos nas classes comuns. Marca aí, marca aí, vamos lá. Item 4. Educação especial para o trabalho visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, Mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. Quais alternativas que apresentam as afirmativas corretas? A, A, B, A, C ou A, D? Olha só, para a gente acertar essa questão aqui, quem não acertou, para quem ficou na dúvida, nós teremos que dar uma visitada no nosso artigo 59 da LDB. Vamos dar uma olhada lá no artigo 59 da LDB. Olha nós aqui no artigo 59, lembrando que quando eu falar um artigo aqui, você depois marca no seu caderninho e vai na LDB dar uma lida nesse dito artigo que eu falo e copia em seu caderno para fixar na sua mente. Olha só o artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Primeiro, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Vamos fixar esse inciso primeiro e dar uma ida e voltar lá na nossa questão. Vamos lá. Vejamos aqui onde a gente consegue encontrar esse inciso 1 aqui. Vamos lá no... Olha só. Currículos, métodos, técnicas. Aqui tem currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender. Olha aqui, para atender às suas necessidades. Às suas necessidades. Olha aqui, o item 1 está correto. Parabéns. Vamos lá. LDB novamente. Voltamos aqui na LDB. Agora eu fixei aqui o inciso 2. Vamos ler o inciso 2. Leia comigo, professor. Não tenha preguiça. É seu sonho que está em jogo. Não é meu sonho. É o seu. Se vira para realizá-lo. Então, você acha que é fácil? Fácil é estar assistindo o BBB, essa idiotice do outro mundo. Agora aqui não é fácil, não. Aqui é chato. Estudar é chato. Mas é a ponte que vai te levar para o seu sonho. Leia comigo. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Fixa isso aí no seu caderno e vamos voltar para a nossa questão. Voltamos aqui para a nossa questão. Olha só que interessante. A questão aqui, eles estão seguindo aqui os incisos do artigo 59. Veja só se não é. Olha só. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino. O que é que tem aqui em cima? Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. É o que está aqui. Em virtude de suas deficiências. Em virtude de suas deficiências. E aceleração para concluir em menor tempo. E aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. O programa escolar para os superdotados. Veja que estão seguindo aqui de acordo com os incisos do artigo 59. Tem gente aí que fica criticando dizendo. Ai, mas você não explica nada. Não explico nada mesmo. Estou te mostrando aqui como você acerta questões. Como você fixa o conteúdo. Porque aqui a banca não está pedindo para você interpretar artigo nenhum. Acorda para a vida. A banca quer que você decore. Quer que você saiba letra por letra. Ponto por ponto. O que diz cada artigo. Olha só. Vai seguindo aqui. Vamos ver o item 3. Vamos lá. Vamos voltar lá. Nós aqui de novo na LDB. Para matar de coração as pessoas que não gostam de nós. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado. Bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Vamos lá na nossa questão. Vamos lá. Vamos aqui na nossa questão. Aqui olha o item 3. Aqui vamos lá. Professores sem especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado. Bem como professor de ensino regular sem qualificação. Tem coisas que não faz sentido você errar. Tem coisas que mesmo que você não souber. Pelo bom senso aqui. Professores sem especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado. Bem como professores do ensino regular sem qualificação específica. Não fica meio estranho. Mas olha. Não vamos nem mais no inciso 4 porque a gente sabe que está certo. Quero te mostrar uma coisa aqui. Mesmo que você não soubesse. É isso que eu falo sempre. Mesmo que você não soubesse que esse aqui estava certo. Que esse estava certo. E que esse estava certo. Mesmo que a gente ficasse na dúvida. Deixa eu colocar uma interrogação. Mesmo que você tivesse dúvida neste, neste e neste aqui. Você que tem um bom senso. Não poderia ficar em dúvida neste item 3. Então se você não poderia ficar em dúvida neste item 3. Você acertaria esta questão sem saber as demais alternativas. Veja só. Quais as alternativas aqui são corretas. A 1. A 1. Aí você não sabe. Mas você sabe que a 3 não é. Então você faz o que professora? Você vai cortar o que você tem certeza que está errado. O 3 você sabe que está errado aqui. Não tem como você não souber que isso aqui está errado. Então vai cortar tudo que tiver 3. A gente passa um vermelho em tudo que tiver 3. Aqui tem 3. Corta. Aqui tem 3. E corta. Aí você acha assim. Ah meu Jesus. Ficou a 1 e a 2. Ficou a 1 e a 2. Currículos, métodos, tal. Mas só esse aqui está correto? Será que só esse aqui estaria correto? Dava para você acertar, né professor? Dava sim. Professor, não diga que não dava não. Pelo amor de Deus. Dava sim. Que sobrou aqui a letra B. Mais aqui, mais coerente aqui seria a letra B. Mas para você saber se isso aqui era coerente ou não, você tem que estudar um pouco, né? Tem que estudar um pouco, não é tentando ir na sorte. Na sorte você não acerta nada. Quer dar uma olhadinha nesse 4 aqui? Vamos lá, para você não reclamar. O 4 aqui, ó. Educação especial para o trabalho visando a sua efetiva integração na vida e em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual e psicomotora. É o que está aqui, tá? É exatamente o que está aqui. Está tudo correto. A 1 e 2 e 4 estão corretas, tá? 1, 2 e 4 estão corretas. A 3 aqui dá para você acertar, acertar. Acredite, você é capaz, você é capaz. Vamos para a questão número 2. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, exceto. Olha, eu sempre falo que o exceto é sempre o melhor de acertar, né? O exceto. Vamos lá. Exceto. Letra A. Porque você achar um errozinho é mais fácil do que é encontrar um acerto. Letra A. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades. E aí, professor, a gente acabou de ver isso aqui, cara. Não diga que você não lembra. Vamos lá. B. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. A gente viu isso também. Terminalidade geral para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Olha só. Tá certo ou não? Se tiver certo, marca aí. Letra D de doido. Educação especial para o trabalho visando a sua efetiva integração na vida, em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo mediante articulação com os órgãos oficiais e afins. Vamos lá. Se você não conseguiu acertar aqui, se você ainda ficou meio assim na dúvida, vamos nos artigos da LDB, o artigo 59, novamente, para quem tiver ódio de mim, me odiar mais ainda. Vamos lá. Olha, nós aqui no inciso primeiro do artigo 59, aqui você vai aprender no ódio ou no amor. Currículos, métodos, leia, professor, leia, leia, você não vai se arrepender. Currículos, métodos, grita aí, grita aí para sua mãe, para assustar sua mãe e seus parentes. Quando estiverem assistindo televisão, vocês gritam. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender as suas necessidades. Grita aí, peste, grita para o povo saber que você está estudando. Então, fixa aqui, vamos lá. Daqui a pouco o síndico liga aqui. Vamos lá, vamos à questão. Voltando aqui à nossa questão, eu quero dizer a você que só passa em concurso público, quem é doido, quem é normal, não passa em concurso público. Porque quem é normal só faz o básico, só faz o que é normal. Você tem que fazer o anormal para passar em concurso público. Olha só, letra A, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender as suas necessidades. É o que tem aqui no inciso 1, ó. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender as suas necessidades. Se está correto, você vai ter que marcar esse artigo 59 no seu caderninho. Então, eu queria ser o seu caderninho. Agora, letra B, acesso igualitário. Vamos ver isso lá. Olha só, o nosso acesso igualitário aqui está no inciso 5. Acesso igualitário aos benefícios. Fala comigo, acesso igualitário aos benefícios de quê? Dos programas. Que programas? Dos programas sociais. Programas sociais, o que? Suplementares. Disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Repete. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais. Suplementares. Disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Fixa e vamos para a nossa questão. Peraí aqui, olha só. Então, aqui está a questão. Acesso igualitário aos benefícios. Que benefícios dos programas? Que programas sociais? Suplementares. Disponíveis para quem? Para o respectivo nível de ensino regular. Está correto. Você vai ter que decorar. Não quero nem saber o que você vai fazer. Vamos procurar essa terminalidade lá no artigo 59, onde tem essa terminalidade. Vamos lá. E a terminalidade está no inciso 2 do artigo 59. Olha as 59. Aí o pessoal fala, você fala errado. Falo mesmo. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir. Olha só. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Vamos lá ver como é que está a questãozinha. Vamos lá. Questãozinha aqui. Terminalidade. Opa. Terminalidade. Terminalidade. Geral. Especial. Eita. Errei. Achei o erro aqui. Terminalidade geral. Aqui é terminalidade específica. Olha que sacaninhas. Os camaradas só mudaram aqui o geral. O resto está certo, rapaz. Então aqui, olha. O problema está aqui no geral. Aqui a terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir. Terminalidade geral, não. Não, 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 não. Achamos aqui. Então, o exceto aqui. A gente nem precisa mais olhar isso aqui que está certo. Que está certo. É o exceto. É a letra C. Letra C é a alternativa incorreta. Dá uma olhadinha no artigo 59 inteiro. Para de preguiça. É seu sonho. Vamos na questão 3. Vamos lá. No que diz respeito à estrutura e organização educacional brasileira, informe se é verdadeiro V ou F para que se afirme e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos lá. Olha só a Constituição. Deu uma mudada aqui. Olha a de Constituição. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração parcial da sociedade. Parcial, gente. Será que está correto? Parcial da sociedade? Mas vamos lá. Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 e a LDB atual definem que o padrão de qualidade para a educação deverá pautar-se em um padrão mínimo. Deverá pautar-se em um padrão mínimo, professor. É isso, padrão mínimo. Vamos marcando aí. A LDB define que o padrão de qualidade para a educação deve ser mínimo. Deve ser mínimo. Já a Constituição Federal não estabeleceu nenhum padrão de qualidade para a educação. Olha só. Coisa que é impossível de errar. A educação deve ser mínimo. O padrão de qualidade da educação deve ser mínimo. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre a pesquisa e o ensino. Certo ou não, professor? Vamos no próximo. Os níveis da educação no Brasil são educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional. E aí, tá certo isso? Os níveis da educação no Brasil são educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional. E aí, sabe ou não sabe, professor? Diz aí qual a resposta que a gente vai dar uma olhadinha na Constituição Federal A educação, direito de todos e dever do Estado e da família Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade Com a colaboração da sociedade Fixa isso aqui, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade Vamos lá na nossa questãozinha Vamos lá na nossa questãozinha Olha só o que diz aqui o primeiro A Constituição Federal estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família Promovida e incentivada com a colaboração parcial Não, olha só, é da sociedade, não tem esse parcial aqui Não tem esse parcial Fixa isso aí, isso aqui está falso Falso A mala é falsa, amor Vamos voltar lá na Constituição Olha que pequenininho esse inciso 7 aqui do artigo 6 Do artigo 6 não, do artigo 206 da Constituição Garantia de padrão de qualidade Isso aqui também tem lá no artigo 3º lá da LDB Garantia de padrão de qualidade Já a Constituição Federal não estabeleceu nenhum padrão de qualidade para a LDB Garantia de padrão de qualidade Garantia de padrão de qualidade Então os dois aqui estão falsos também Isso aqui está falso, esse aqui está falso Eita, vamos voltar novamente para a nossa Constituição Então vamos lá, voltamos aqui Agora que a gente vai descer um pouco aqui Vamos dar uma olhadinha no artigo 207 Olha só Artigo 207 As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial E obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão Então vamos para a nossa questão Vamos ver aqui, vamos ver aqui se está correto ou não As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial E obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre pesquisa e ensino Patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade, palavra dos infernos Entre o ensino, pesquisa e extensão Entre pesquisa e ensino, entre pesquisa e ensino Faltou o extensão aqui, mas está correto até aqui, faltou extensão É verdade, é verdade Agora vamos na próxima aqui Os níveis da educação no Brasil são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio Vamos lá dar uma olhadinha no artigo 21 da LDB Olha só, voltando aquele nosso antigo artigo 21 que você já está cansada de saber Olha só Da composição dos níveis escolares, artigo 21 Educação escolar compõe-se de educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e educação superior Educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior Educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio Vamos fixar e voltar na nossa questão Então vamos aqui na nossa questão A educação no Brasil Os níveis da educação no Brasil são educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior Educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional Olha aqui, está totalmente diferente aqui do artigo 21 Então aqui é falso Então olha, falso, falso, verdadeiro e falso Onde é que tem isso aqui? Letra D de doido Letra D de doido Aí você fala assim Ah, mas eu acho que Que a letra, que esse daqui está 1, 2, 3, 1 O item 4 deveria estar errado Eu acho que deveria estar errado Vamos, vamos, vamos colocar ele como errado Ah, eu acho que deveria estar errado Então seria F, 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 F Tem F, 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 F? Olha só, não tem F, 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 F Olha, não tem F, 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 F Então você vai ter que engolir a letra D Vamos para a questão 4 E se você não se inscreveu nesse canal Jesus está de olho em você Ah, se está Questão 4 O atendimento educacional especializado É ofertado em salas de recursos multifuncionais Ou em centros de atendimento educacional especializado Da rede pública ou de instituições comunitárias Confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos Considera-se público-alvo do atendimento educacional especializado Alunos Alunos E aí, professor Alunos Deficiente físico, mental, intelectual e sensorial Alunos Com transtorno global do desenvolvimento e dificuldades pedagógicas Alunos Com altas habilidades e superdotação e transtornos desintegrativos Alunos Deficientes Com transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação Ou Alunos Que apresentem dificuldade para aprender de qualquer natureza Se você sabe, parabéns, marca-nos seu caderninho Se você não sabe, vem comigo na LDB, bebê Vem comigo na LDB, bebê Comigo Aqui na LDB, a gente vai dar uma lida aqui no artigo 58 Que trata da educação especial Olha que bonito Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar oferecida Preferencialmente Cuidado com essas palavrinhas aqui Preferencialmente os camaradas trocam para urgentemente Qualquer coisa parecida que faça você errar Preferencialmente na rede regular de ensino Para educando-os com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento E altas habilidades ou superdotação Vamos ler para fixar Agora vamos ler sem ninguém atrapalhar Agora leia comigo Leia Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei Fala-se para sua mãe Mãe, a senhora sabia que entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino É, mamãe Para educando-os com deficiência Olha, mãe Transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, mamãe Olha como eu estou sabida, mamãe Agora vamos fixar isso aqui, né E vamos à nossa questãozinha aqui Então, olha, entende-se aqui por Entende-se por Considera-se público-alvo do atendimento educacional especial Alunos o quê? Alunos com deficiência Com deficiência Com deficiência Transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Onde é que tem isso aqui? Deficiência, transtornos globais Aqui não tem Que não tem Com transtornos globais do desenvolvimento e dificuldades pedagógicas Não é isso Com altas habilidades e superdotação e transtornos desintegrativos Não é isso Deficientes com transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação Então está aqui, ó Deficientes com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação O que está aqui no artigo 58 A letra D De doido É a alternativa correta Vamos para a questão 5 Dizendo para você, professor Que você precisa estudar Entende-se por educação especial para os efeitos desta... Ah, isso aqui ficou fácil, né? Desta lei de diretriz e base de educação nacional É a lei da BEM A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educando os com... A gente acabou de ver isso aqui Se você errar, eu te mato Ah, não pode falar isso, não Se eu errar, eu te dou um beijo Falando em beijo, eu estou procurando uma professora para eu casar Que hoje eu assinei o meu divórcio Agora mora eu e o bebê sozinho Professor Quiser casar comigo Eu sou chato, mas sou legal É... Olha só Deficiência A gente viu aqui, é Deficiente Transtornos globais do desenvolvimento Transtornos globais do desenvolvimento E altas habilidades de superdotação Altas habilidades de superdotação Está tudo certo aqui 1, 2 e 3 Quais estão corretas? 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Fácil, é que foi... Teve nem graça Eu não gosto de questão fácil, não Você precisa fazer coisas difíceis para seu cérebro E acostumando com dificuldade Moleza não faz ninguém ser aprovado Vamos para a questão 6 Questão 6 De acordo com a lei número 9.394 e 96 Analise as assertivas abaixo sobre o que será assegurado pelos sistemas de ensino Aos educandos com deficiência Transtornos globais do desenvolvimento Eu quero ficar com você, pai Oi? Eu quero ficar com você Quer ficar comigo? É Tá bom Espera aí, deixa eu só ler essa parte, tá? Habilidades ou superdotação Vem pro colo 1, aceleração para concluir em menor tempo O programa escolar para os superdotados 2, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 1, do ensino fundamental em virtude de suas ciências 3, acesso aos benefícios dos programas sociais 3, acesso aos benefícios dos programas sociais exclusivamente em escolas especiais Cuidado com palavrinhas Cuidado com palavrinhas desse naipe aqui, ó Exclusivamente, tá? Muito cuidado Mas vamos voltar novamente ao que? Ao artigo 59 Que você vai ter que fixar esse artigo na sua mente Vamos lá Olha só aqui o artigo 59 No caso aqui o inciso 2 Inciso 2, ó Terminalidade específica, tá vendo? Para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental Em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo O programa escolar para os superdotados Vamos fixar e vamos voltar para a questão Vamos lá Olha que bonito Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental Tá aqui, ó Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental Em virtude de suas deficiências Em virtude de suas deficiências Tá aqui Aí tem outra partezinha aqui, ó E aceleração para concluir Aí aqui em cima, ó Aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados É o que tá aqui, rapaz Aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados Tá certo? 1 e 2 estão corretos Vamos voltar lá para a LDB novamente Artigo 59 Vamos dar uma olhadinha lá de novo Olha aqui, a gente na LDB novamente no inciso 5 Vê que bonito Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares Disponíveis para o respectivo nível do ensino regular fixo aqui E vamos lá na nossa questãozinha aqui, ó Vamos lá Acesso aos benefícios dos programas sociais Acesso igualitário, ó Que já mudou aqui, ó Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais Exclusivamente não Sociais suplementares aos programas sociais Suplementares disponíveis para os respectivos níveis do ensino fundamental Veja que isso aqui está totalmente em desacordo com o inciso 5 da LDB Artigo 59 Então, o 3 aqui está errado 3 está errado Então, aqui ficou certo o 1 e o 2 Onde é que tem o 1 e o 2 aqui? 1 e 2 1 e 2 é onde, pai? Aqui Tem outro Na letra C? É Letra C de cachorro Questão número 7 Vamos lá A lei de diretrizes e bases de educação nacional Apresenta uma dimensão progressista Especialmente no que diz respeito ao explicitar O conceito de educação especial Como sendo uma modalidade de educação Nesse sentido, há sinal alternativa incorreta, tá, papai? Quanto a essa modalidade Letra A Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar Oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência Transtornos globais do desenvolvimento E altas habilidades ou superdotação Isso aqui parece que está Pai, corta a unha Hã? Do pé Corta a unha? É Vamos cortar Pausa para cortar a unha do pé do bebê Pera aí que a gente já volta Voltamos aqui Letra B Só será ofertada Cuidado aqui com essas palavrinhas Só será ofertada Educação especial para as escolas privadas Que apresentarem projeto pedagógico dessa modalidade C Haverá quando necessário Serviços de apoio especializado na escola regular Para atender as peculiaridades da clientela de educação especial Letra D O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados Sempre que, em função das condições específicas dos alunos Não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular Letra E O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação Matriculados na educação básica e na educação superior Afim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado Então, professor, e aí, professor, consegue acertar aqui? Consegue saber aqui qual a alternativa incorreta? Se você não sabe, vamos dar uma olhadinha na LDB Vamos lá Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 58 Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para o educando com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento E alto e altas habilidades ou superdotação fixa E vamos na nossa questão, ok? Cadê, cadê o artigo 1? Vamos lá aqui na letra A Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação É o que está no artigo 58 A letra A está correta A letra A está correta Deixa eu colocar verde, verde, cadê? Letra A está correta Lembrando que você não pode deixar de se inscrever nesse canal Esse canal aqui vai mudar a sua história Letra B de besta Vamos lá Letra B de besta Vamos lá na LDB para a gente ver se a gente acerta a letra B Vamos lá, BB Agora vamos dar uma olhadinha no artigo 60 Olha só Desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Na própria rede pública regulada em si Independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo Voltamos lá na nossa questão Olha só Só será ofertada educação especial para as escolas privadas que apresentarem projeto pedagógico dessa modalidade Veja que não tem nada que vê isso aqui no nosso artigo 60 Então essa aqui letra B aqui é a nossa alternativa incorreta A letra C A B está incorreta A letra C está correta A D está correta A letra E está correta Aqui é o artigo 58 Novamente Vamos lá no artigo 58 Parágrafo 1º Vamos lá Olha só o que diz nosso artigo 58 Parágrafo 1º Haverá quando necessário Serviços de apoio especializado na escola regular Para atender as peculiaridades da clientela de educação especial Voltamos lá na nossa questãozinha aqui Olha só Haverá quando necessário serviço de apoio especializado na escola regular Para atender as peculiaridades da clientela de educação especial É o que diz o parágrafo 1º do artigo 58 Agora vamos O item Alternativa D Aqui o atendimento educacional será feito em classes e escolas Vamos lá Vamos lá Voltar lá no nosso LDB Artigo 58 ainda Vamos lá Olha aqui nós de volta aqui O artigo 58 Agora o parágrafo 2º O atendimento educacional será feito em classes e escolas Ou serviços especializados Sempre que em função das condições específicas dos alunos Não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular Fixa e vamos lá Fixa e vamos lá O atendimento educacional será feito em classes e escolas Cadê o verde? O atendimento educacional será feito em classes e escolas Ou serviços especializados Sempre que em função das condições específicas dos alunos Não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular Certo? Muito certo E esse aqui letra E Letra E Letra E Letra E Vamos lá no nosso artigo 59A Vamos lá Olha só gente aqui no artigo 59A O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos Com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica E na educação superior A fim de fomentar a execução de políticas públicas Destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado Fixa e vamos para a questão Olha só O que é que diz aqui? O que é que diz aqui? O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos Com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica E na educação superior A fim de fomentar a execução de políticas públicas Destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado É o que está aqui Olha só E você fica dizendo que precisa interpretar a lei Precisa não Você tem que decorar a lei Você só decora a lei Você só fixa a lei fazendo questões Fazendo questões E olha aqui Vou te mostrar o nosso site aqui Com mais de duas mil questões para você baixar grátis Olha só Aqui você tem mais de duas mil questões para você baixar grátis Olha Quando você entrar aqui Você vai chegar aqui em cima Hoje um rapaz mandou uma mensagem Dizendo que não tinha encontrado as questões grátis Jesus do céu Olha só Se você rolar aqui vai estar aqui questões grátis Mais de duas mil questões grátis para você Você se matar de estudar Questões grátis aqui Link na descrição do vídeo Vamos continuar Com questão número 8 Questão 8 Vamos lá Questão 8 Sobre a lei número 9.394 LDB Analisar os itens abaixo O atendimento educacional será realizado somente no espaço escolar O atendimento educacional será realizado somente no espaço escolar E aí professor Haverá quando necessário serviços de apoio especializado na escola regular para atender As peculiaridades da clientela da educação especial A gente acabou de ver isso aqui Você não tem como errar Entende-se por educação especial A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades A gente já viu isso aqui também Impossível você errar Essa oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida A oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida E aí professor Ficou fácil Tá fácil Mas vamos dar uma olhadinha de novo no artigo 58 Vamos lá Você vai aprender aqui na marra Na força do ódio Vamos lá Olha só o artigo 58 novamente Vamos lá Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Vamos fixar isso aqui Vamos lá Vamos ver o que está certo ou o que está errado Vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho Vamos apagar Então vamos aqui Temos aqui o artigo 58 que você vai ter que copiar no seu caderno E vamos ver aqui Entende-se Onde tem o entende-se aqui? Entende-se aqui está no item 3 Entende-se por educação especial modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação Está aqui no artigo 58 Haverá quando necessário serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial É o que está aqui Haverá quando necessário serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial Está correto Agora vem aqui O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados Aí tem aqui o item 1 O atendimento educacional será realizado somente no espaço Aqui é somente no espaço escolar Vamos ler aqui de novo O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados Então aqui está incorreto esse item aqui Tem mais, cadê? Aqui falta o aqui embaixo Aqui embaixo o item 4 Aqui olha só A oferta de educação especial tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida Parágrafo 3 A oferta de educação especial nos termos do capítulo desse artigo tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida Olha só Olha só, está correto Então o incorreto aqui é o item 1 O item 1 está incorreto A gente corta aqui onde tem o item 1 O item 1, deixa eu tirar esse daqui O item 1 está incorreto Então a gente tira esse aqui que tem item 1 Esse tem item 1 Todos tem item 1, né? Sobrou aqui a letra C de cachorro, de cocada A lei de diretriz e base de educação nacional dedica à educação especial os artigos 58, 59 e 60 do capítulo 5 Sobre esse contexto legal, é correto afirmar que a LDB Olha só, a LDB Destina-se a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais Por pessoa com deficiência visando a sua inclusão social e cidadania A LDB cuida disso aqui, professor? Cuida disso aqui? Vamos lá Institui as diretrizes operacionais da modalidade de educação especial para o atendimento educacional especializado na educação básica E aí, professor? Reafirma os direitos e benefícios da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular Considera a educação especial uma modalidade de educação escolar a ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino? Olha só, olha essa palavra aqui, é aquela coisa, você não precisa decorar o artigo inteiro Tem palavras, tem frases que vão fixar na sua mente Essa frasezinha aqui, se você vem estudando, se você vem seguindo nossos vídeos Essa frase aqui, você já está cansado de saber Rede regular de ensino, na rede regular de ensino Por isso que vale a pena estudar um pouco Tem gente que não quer estudar um pouco Mas vale a pena, porque são detalhes que fazem com que você acerte questões Olha só, considera a educação especial uma modalidade de educação escolar a ser oferecida preferencialmente aonde? É na rede regular de ensino Isso aqui você está cansado de saber Você está cansado de saber, professor Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 58 Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino Para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento E altas habilidades ou superdotação Não tinha como você errar esta questão aqui Dava para você acertar sem maiores problemas Vamos para a questão 10 Questão número 10 De acordo com o artigo 59 da lei número 9.394 de 96 Os alunos que podem ser beneficiados com o recurso de aceleração Para concluir em menor tempo o programa escolar São apenas aqueles que apresentam Transtornos funcionais específicos Superdotação, dislexia, cegueira ou surdez E aí professor, fácil, muito fácil Fiz até um short sobre essa questãozinha Mesma questão aqui Mas vamos lá no artigo 59 Vamos ler novamente o inciso 2 do artigo 59 Para você marcar no coração Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido Para a conclusão do ensino fundamental Em virtude de sua deficiência e aceleração Para concluir em menor tempo O programa escolar para os superdotados Superdotados Vamos na questão aqui Então seria superdotação Alternativa correta aqui Letra B Superdotação Questão 11 O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos Com matriculados na educação básica e na educação superior Afim de fomentar a execução de políticas públicas Destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste aluno Assinar alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima Antes da gente ver aqui Vamos dar uma lida no artigo 59A Você ia acertar isso aqui Mas vamos lá no artigo 59A Olha só o artigo 59A para você fixar Você vai ter que fixar aqui no ódio O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos Com altas habilidades ou superdotação Matriculados na educação básica e na educação superior Afim de fomentar a execução de políticas públicas Destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades deste alunado Fixa e vamos lá Então aqui para preencher a lacunazinha Que seria o que? Deverá o poder público instituir cadastro nacional de alunos Com altas habilidades ou superdotação Altas habilidades aqui ó Altas Altas habilidades ou superdotação Lembrando que você tem que acreditar em você Para de mimimi Para de dizer que não é capaz Para de se sentir abaixo das outras pessoas Para de se comparar Eu vejo aí cursinho colocando pessoas que Ela foi aprovada em 60 dias Aí você se compara Porque você estuda 90 e não consegue passar Pelo amor de Deus Para de se comparar com outra pessoa A sua vida, a sua rotina É totalmente diferente da outra pessoa A sua bagagem é totalmente diferente da bagagem de outra pessoa Geralmente a pessoa passou estudando 60 dias Porque ela já tem muito conhecimento acumulado Você é capaz Põe isso na sua cabeça Você é capaz